Vou deixar esse lixo aqui porque já está na hora do lixeiro passar. Ai meu Deus, eu estou com tanta fome. Meus pés doem muito. Não tem nada que calçar. Uma sacola. Eu vou ver o que tem dentro dela. Ai meu Deus. Nossa, um celular. Mas eu não tenho o que fazer com o celular. Uma chinela. Serve para mim. Deixa eu ver se eu acho outro pé aqui. Ai. Não achei. Então o lixo não serve para mim. Nossa. Uma chinela igual àquela. Eu vou ver se serve para mim. Deixa eu ver se serve agora. Oba, agora eu já resolvi o problema dos pés. Ai meu Deus. Será que eu deixei meu celular naquela sacola? Nossa. O celular está aqui. Parece que alguém mexeu na sacola e nem levou o celular. Ué, tem uma menina bem ali, ó. Eu acho que foi ela. Vou chamá-la. Ei menina. O que foi moça? O que foi moça? Por que você me chamou? Por que você me chamou? Ué, garotinha. Você mexeu naquele lixo, viu o celular e nem pegou. Por quê? Nossa, porque eu não precisava de um celular. Eu precisava de chinelas. Porque meu pé estava doendo muito. Nossa, garotinha. Mas você não tinha chinelas? E comida? Você comeu hoje? Não. Eu não comi hoje. E nesse Natal, minha família não vai ter nada para comer. Nossa, garotinha. Pela sua honestidade, eu vou te dar esse dinheiro para você comprar uma comida para a sua família e para você no Natal. Tá bom? Toma. Nossa, moça. Muito obrigada. Isso é muito dinheiro? Olha, garota. Não é tanto dinheiro assim. Mas dá para você fazer uma boa ceia de Natal com sua família. Tá bom? Nossa, moça. Muito obrigada. Ninguém nunca me ajudou assim. Feliz Natal.